Dados da Organização Mundial da Saúde, existem no Brasil 20 milhões de cães abandonados no país. Ao mesmo tempo, somos um dos países com mais cães de estimação. Proporcionalmente, a população de 44% das casas brasileiras tem pelo menos um cachorro com pet. E se você quer um novo amigo, você pode adotá-lo. É que acontece hoje uma feira de adoções. Eu estive lá e se eu não tivesse dois animais em casa, eu levava mais um, viu? Acompanhe agora na reportagem. São 19 animais entre cães e gatos. Estão vendo aqui, um já está aqui no meu braço. Também tem nos braços aqui, tanto do veterinário, como do pessoal que está organizando essa campanha. Que é a campanha dos Amigos Voluntários Pet. Eu vou falar aqui com a Alessandra. Alessandra, o que é que levaram vocês a fazer essa doação? E vai ser o dia todo? Até que horário o pessoal pode vir aqui? Então, a gente já vinha fazendo resgate. E aí, tratando desses bichinhos, alguns com pulga, carrapato. Então, fez todo o tratamento com o veterinário. E decidimos, junto com a clínica, marcar a nossa primeira campanha para colocar esses animais já tratados e disponíveis para adoção. A campanha é aqui na Clínica Veterinária Santa Bárbara, no Sol Nascente. A gente vai ficar aqui até umas três da tarde. E o interessante também a gente destacar é que, quando a pessoa faz a adoção do animal, os cuidados ainda continuam. Isso mesmo, vamos conversar aqui com o veterinário Juarez. Juarez, quais são esses cuidados que quem quiser adotar um animal tem que ter? Sim, adotando um animal, vem aqui, a gente vai dar todas as orientações possíveis. Questão de vacina, alimentação. E fala tudo certinho para que não haja medicação errada também. E teve uma pessoa que já adotou aqui, que é a Nicole, ela já está com a plaquinha. Nicole, você vai cuidar bem dele? Sim. Você gosta de animal? Sim. Você gosta mesmo? Sim. Então vai cuidar dele, né? Sim. Então está vendo, vocês estão vendo que a Nicole vai cuidar dele, ela é bem objetiva. Do Sol Nascente para o Balanço Geral. Está vendo aí? Vamos fazer igual a Nicole, vamos adotar um animalzinho. Bom, pessoal, o nosso programa vai ficando por aqui. Se você quiser nos enviar sugestão de matéria...